Olá pessoal, meu nome é Isabela, sou gerente de produtos na Siemens Brasil. Você sabia que a Siemens possui uma linha de produtos com o custo que cabe no seu bolso sem abrir mão da qualidade já consolidada Siemens? Pois então, é a linha de produtos Smart. São produtos que contemplam manobra e proteção de motores, mini disjuntores, DR e DPS, disjuntores em caixa moldada, relés de tempo e supervisão, comando e sinalização, chaves de partida suave, transformadores de baixa tensão e medição de energia. Fique ligado no vídeo e conheça o nosso portfólio. A linha Smart de manobra e proteção de motores conta com computadores 3TS para uma ampla gama de atuação. Eles estão disponíveis nas tensões de 24, 110, 220 e 380 volts e faixa de corrente de 6 a 400 amperes, atendendo a motores de 0,16 a 270 cavalos. Para facilitar a montagem, os relés de sobrecarga 3US podem ser conectados junto ao computador, até correntes de 45 amperes. Acima dessa corrente, são encaixados diretamente no trilho DIN e sua conexão é feita através de cabos. Máquina parada devido a queima e substituição de fusíveis? Nunca mais! Nossos disjuntores motor 3VS protegem contra curto-circuito e sobrecarga. Atendem a classe de disparo 10 e tem modelos que já possuem contatos auxiliares integrados, disponíveis até 52 amperes, além de variedade de acessórios para sua aplicação. E junto com os contatores 3TS e os relés 3US, oferecem uma solução confiável e econômica para partidas de motores. Agora, uma grande novidade para vocês. A Siemens já tinha o maior portfólio de proteção elétrica e a nossa família de produtos ficou ainda maior. Este portfólio conta com dispositivos dedicados para as instalações elétricas da construção civil. As linhas de mini disjuntores 5SJ1, dispositivos DR 5SZ1 e DPS 5SD76 foram desenvolvidas com características específicas de acordo com as necessidades desse segmento. Mais economia para o seu bolso, mais segurança para a sua instalação e sua família. Proteção dedicada para a sua obra. Ainda pensando na proteção elétrica na construção civil, apresentamos a linha de disjuntores em caixa moldada 3VJ. São os disjuntores que irão complementar a proteção das instalações com correntes nominais maiores. Os disjuntores 3VJ com níveis de curto-circuito a partir de 10KA e correntes nominais até 630A são os parceiros ideais para a linha de mini disjuntores 5SJ. Além de suas características de proteção, possuem acessórios que irão auxiliar na sua aplicação. Simples assim. Disjuntores em caixa moldada 3VJ, a solução perfeita para a proteção elétrica predial na construção civil. Aplicações simples, melhor custo-benefício. Os relés de supervisão 3UG são amplamente utilizados na indústria ou até mesmo em instalações residenciais. Garantem uma proteção adequada para suas cargas e motores em razão das diversas funcionalidades, como inversão, falta e assimetria de fases, máxima e mínima tensão ou ainda um controle automatizado de reservatórios de água, muito utilizado em condomínios residenciais. Já nossos relés da linha 7PU são temporizadores com diversas funções, como retardo na energização, cíclico e estrela triângulo, além de modelos multifuncionais. A linha ainda conta com os relés programadores horários 7PV, que são extremamente funcionais para gerenciar circuitos com programações rotineiras, tais como iluminação externa, sistema de irrigação, bombas para filtragem de piscina, entre outros. A linha de botões Smart 3SB7 oferece soluções completas para o portfólio de comando e sinalização. Com acabamento moderno feito em alumínio, valoriza ainda mais a aparência dos seus painéis e máquinas. Os botões 3SB7 contam com frontais translúcidos que podem ser iluminados com a adição de um módulo LED em sua composição. Além disso, os blocos de contato possuem a lateral transparente, que facilita a visualização e reparo de defeitos e podem ser montados em até 3 módulos ligados em série, somando ao todo 6 contatos. Como uma ótima alternativa aos métodos tradicionais de partida de motores, as Soft Starters 3RW30 e 3RW40 são chaves de partida suave, dedicadas às aplicações mais simples e comuns do nosso dia a dia, como bombas, pequenos compressores e ventiladores. Possuem ajustes simples e rápidos através de potenciômetros e dimensões reduzidas que permitem um painel mais compacto. A 3RW30 é perfeita para substituir partidas diretas e estrela triângulo, com facilidade e redução de custos. Já a 3RW40 vem com funções adicionais como a proteção de sobrecarga do motor. Basta colocar um disjuntor motor ou fusível e está pronta uma chave de partida completa. Possuímos também uma ampla linha de transformadores de comando e potencial em baixa tensão. Os transformadores de comando alimentam os dispositivos de acionamentos dentro de um painel e estão disponíveis nas potências de 25 VA até 12,5 KVA. As tensões de entrada são selecionadas no próprio dispositivo. Já os transformadores de potencial são utilizados na medição de tensão, em aplicações de medição de energia. Para isso, possuem classes de exatidão de 0,6% a 1,2% e o secundário em 115 VAC. Estão disponíveis na potência de 400 VA e diversas tensões de entrada. Já o portfólio de transformadores de corrente para medição conta com TCs do tipo janela com 5 diferentes tamanhos. As correntes disponíveis são de 5 a 3.000 A, com classe de exatidão de 0,2% a 1%. Todos os modelos possuem IP20. Nosso portfólio Smart também conta com um multimedidor com ótimo custo-benefício, o PAC 1020. Ele é ideal para medições das grandezas elétricas da instalação, como tensão, corrente, frequência, fator de potência e energia. Navegue facilmente através de sua tela LCD para uma leitura rápida e simples das grandezas elétricas da sua instalação. O dispositivo tem menu com opções em português. Para saber mais sobre a linha Smart, acesse o link que está aparecendo na tela. Fique ligado nos próximos vídeos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho